Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Com essa cara inchada, acabei de acordar, gente, seis e pouco da manhã. Agora já é sete e pouco, mas acordei seis e pouco. Não consegui dormir à noite. Não sei, gente, minha mente tá muito agitada, não tô conseguindo dormir direito. Tô de TPM, minha cabeça tá estourando de dor. Tá chovendo muito pra mim, porque eu tô no segundo dia de TPM. Enfim, gente, bora lá começar esse dia, né? Já quero pedir pra vocês deixarem o likezinho aí, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e me acompanhar lá no Instagram, tá bom? Então, bora lá, gente. Hoje é sexta-feira. Vamos começar a embalar as coisas aqui, né? Já deixar o máximo de coisa embalada possível. Quero tirar um pouco de coisa do meu guarda-roupa. Quero tirar as panelas, tudo que tiver no armário, pra gente já levar pra casa. Por quê? Porque hoje eu vou lavar a casa. Lá pras três horas eu vou lavar. Vou gravar a limpeza da cara lá em outro vídeo. Mas acredito que a limpeza ainda vai sair antes desse vídeo. Não sei, gente, qual vídeo vai sair primeiro. Enfim, Miguelzinho acordou. Senta aqui, filho. Eu vou... Bora lá começar esse vídeo, gente. Vou começar a empacotar as coisas. Daqui a pouco o cara vai vir tirar o ar também. Depois eu tenho que ir lá na casa, porque vão instalar a internet. Enfim, gente. Bora aí com esse vídeo. Gente, minha casa já tá uma bagunça. Olha a sujeira. Ai, Jesus. Já começou a ficar tudo bagunçado. Eles já vieram aqui, desinstalaram o ar. Olha só. E deixa eu mostrar uma coisa linda que chegou aqui pra vocês. No meio desse vídeo de mudança mesmo, já vou mostrar, porque eu vou guardar. E o mês-versário dela já é amanhã, gente. No sábado. No meio da correria vai ser. Mas vai dar certo. Eu queria mostrar pra vocês esses personalizados que eu recebi da Miriam. Vou deixar o Instagram dela marcado aqui pra vocês, que tem interesse, tá? Ela envia pra todo o Brasil. Gente, ela entrou em contato comigo, né? Pra mandar essas coisas lindas aqui pra Manu, ó. Ela tá abrindo o telhê dela agora. E... Aí ela falou assim, se eu não queria fazer o mês-versário da Manu, né? Que ela mandava as caixinhas personalizadas. E eu resolvi fazer, gente. Eu não tinha pretensão de fazer o mês-versário. Como vocês sabem, eu só faço foto de acompanhamento, né? Mas depois que eu vi o trabalho dela, eu me apaixonei, gente. Olha, ela mandou o carrinho de sorvete no tema, né? Que é Magali, o tema desse mês de cinco meses da Manu. E aí ela mandou as tagzinhas de doce. Ela mandou essas caixinhas aqui, gente. Linda. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. É... De luxo, gente, ó. É personalizados de luxo. Aí, ó. Tem o nominho da Manu aqui. Tem mais coisa, gente. Um monte de coisa aqui. Um dia que eu for fazer o mês-versário que eu vou colocar na mesa, eu mostro pra vocês. Tem a caixa cone também, ó. Olha só que linda. Você abre ela assim, ela fica 3D, ó. Linda, linda, linda. Aí tem o que mais aqui? As bandeirinhas. Tem essa outra caixinha aqui, muito linda também, ó. Olha que fofura. Tudo em 3D, tá vendo, ó? Depois é só montar. Esse aqui ela colocou o nome inteiro da Manu, ó. E tem muito mais coisa, gente. O dia que eu montar a mesa, como eu falei, eu mostro pra vocês. Tem o estupor do bolo. Ai, gente. Tô apaixonada. E como se não bastasse essa fofura, eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês, tá? Marcadinho, certinho. Vou deixar abaixo do vídeo também. Tem a roupinha, né, gente? Que a Dani manda todo mês pra ela. Deixa eu mostrar pra vocês essa lindeza. Ela mandou o bodyzinho, ó. Manu, 5 meses. Com a sainha rodadinha. Vê se eu aguento essa saia. Vê se eu aguento. E aí ela mandou no tamanho M, né? Aí ela mandou a tiara com o nominho da Manu combinando. Ai, gente. Tudo personalizadinho, ó. E ela envia pro Brasil inteiro, tá? Se você tiver interesse, ó. Sapatinho todo vernizado. Esse já é o terceiro sapatinho que ela manda pra Manu. E aí mandou também a toalhinha de boca personalizadinha no tema. Olha que fofo, gente. Eu já tô ansiosa pra ver o tema do mês que vem. Porque cada mês ela se supera. Vou deixar o Instagram da Dani aqui também, tá? Como eu falei, ela envia pra todo o Brasil. E envia pro SEDEX, gente. Chega muito rápido, tá? Então é isso. Queria mostrar pra vocês essas lindezas aqui. E agora, gente, bora. Empacotar as coisas da mudança. Olha só. Essas coisas aqui estavam tudo lá no armarinho do banheiro. A gente tirou o armarinho, colocou a pia que tava. E agora eu tenho que colocar isso aqui na caixa. Tenho que colocar, gente. Eu tenho até vergonha de mostrar essa bagunça aqui. Tenho que encaixotar tudo isso daqui. Tudo aquilo ali. E as coisas do armário, gente. Vocês têm noção? Bora lá. Vou mostrar pra vocês como meu marido trouxe caixa. A porta que eu falei pra vocês. Tá toda estragada, tá vendo? Quando a gente entrou ela já tava assim, ó. Dessa mesma forma ela tava. E aí... Eu esqueci de deixar a foto pra vocês da porta no vídeo passado. No vídeo de... Contando que a gente ia se mudar, né? Ó. As caixas tá ali, ó. E aí a gente vai encaixotar as coisas que der pra encaixotar. Colocar as coisas do armário que menos usa também. Panela. Vai ter uma loucinha ali. E é isso, gente. Vamos lá. Porque serviço tem de monte. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece que foi ontem. Quando eu engravidei da Manu, eu tinha 40k. E hoje já estamos aí rumo a 70k, né? Graças a Deus. Nossa, nem acredito. As roupas, gente, acho que eu vou colocar num saco. Porque não tem tanta caixa assim. Eu vou colocar num saco de lixo mesmo. É o que tem, gente. Eu vou levando e é isso. Aqui é roupazinha, mas aqui nessa gaveta é blusa, sapato também vou levar em saco. Ai, deixa eu ver o que tem aqui. Meus vestidos eu já vou levar assim tudo no cabide, no carro mesmo. Vou caçar um lugar lá pra pendurar. Aqui é roupa de frio, aqui é roupa, aqui tem sapato ainda. E é isso, gente. Vou colocando tudo no saco. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Gente, deixa eu atualizar vocês como tá. Ó, ó, Beli. As comidas coloquei aqui. Aí aqui tá as louças, copo e prato, panela. A cestinha eu tirei tudo pra lavar. Tá toda suja. Ó, tá tudo cheio de pozinho. E, gente, tive que parar aí lá no mercado comprar alguma coisa pra gente comer, ó. Comprei preso com queijo, todinho, pão. Eu prefiro marmita, né, mas as crianças preferem pão. Eu sou a louca da comida, né, como sempre. Tomando um suquinho, comprei refrigerante pra ele também. Miguel, como sempre. Miguel, como sempre, não tá focando no salgadinho, né? E a Manu tá aqui, gente, dormindo, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar ela pra vocês. Tá menino, ó. E é isso, gente. O serviço não para. Ó, aqui eu já mostrei pra vocês, né, que eu guardei as coisas do guarda-roupa. E é isso, vou almoçar, gente, que eu tô com uma fome, uma fome. E aí depois eu volto pra falar com vocês. Daqui a pouquinho eu tenho que ir lá na casa, que eles vão instalar o ar e eu tenho que estar lá. Bom, amores, já tirei todas as roupinhas dele e coloquei assim. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Como a gente vai levar as roupas no carro, não vai ser no caminhão, então eu acredito que eu vou conseguir levar assim, tudo dobradinho, ó. Esse aqui é o que tava no cabide, mas o restante, gente, tá tudo dobradinho, do jeito que eu tirei. Pra ver se eu consigo colocar lá sem esparmar, sabe? Vamos tentar. Tem uns que tava aqui no varal também, que eu vou dobrar aqui junto. E é isso, gente. Aqui só vai ficar roupa mesmo. Depois eu vou ficar só um saco pra colocar sapato. Tenho que tirar esse aqui, porque daqui a pouco o cara chega, né? Então vamos lá, vou no mercado comprar o saco e já volto. Ó, amores, fui no mercado, comprei esse saco aqui, ó, de 100 litros. Vem 20. 13 reais, gente, achei barato. É, porque no mercado essa aí a gente paga bem mais caro. O dia que eu for lá eu vou mostrar pra vocês. Ó, agora eu vou tirar as minhas roupas. Como eu falei pra vocês, tem roupa aqui, tem roupa aqui, tem roupa nas gavetas, tem roupa aqui do outro lado. Então eu vou tirar as minhas agora. Tem uma pincelha que acordou agora. Tem uma pincelha aqui. E o marido já começou a tirar o armário, gente, ó. Vai ter que ir lá comprar as buchas, porque a rua fecha meio dia, é sábado. Se não, só segunda. Então tem que comprar hoje, tem que tirar pra ver que bucha que é. E é isso, bora lá. E é isso, bora lá. E é isso, bora lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Lá embaixo e essa baguncinha aqui, ó. As gavetas já desvaziei. Deixa eu ver se tem dúvida. Desvaziei. E tem essa outra parte dele aqui ainda pra tirar também, ó. Tem a rosca que a gente guarda ali. E é isso, gente. Olha lá a bagunça. Gente, mudança dá um trabalho. Vocês não têm noção. Mas vamos lá terminar isso logo. Música Música Gente, eu tô aqui na casa. A gente veio trazer as mudanças. As mudanças, as roupas. Eu interditei esse banheiro aqui só pra colocar as roupas. Tem roupa da Isabelle, tem roupa do Miguel, tem roupa minha, sapato. Coloquei tudo aqui porque aí a gente toma banho no outro banheiro e vai arrumando aos pouquinhos, né? E aqui não atrapalha, tá vendo? Tá tudo guardadinho aqui, ó. Eu não quis colocar aqui porque vai colocar a cama, o guarda-roupa e vai atrapalhar a montagem, né? Então ficando aqui, ó. Vou arrumando aos pouquinhos. Não tá me atrapalhando em nada, tá vendo? E aí os outros cômodos tá vazio. Ó, eu vou lá buscar as coisas do guarda-roupa da Manu agora. O do guarda-roupa dela eu vou colocar aqui. Porque só tem o guarda-roupa pra trazer, mas já vai trazer montado. Então assim que montar, eu já vou guardar as coisas no lugar, né? Então é isso. Eu vou lá em casa agora esvaziar o guarda-roupa dela. Porque o do Miguel e o meu já desmontou. Gente, deixa eu falar pra vocês. Vocês acreditam que a cortina... A moça levou na mudança o negócio de colocar aqui na parede. Ó. Tá vendo? Só ficou os canos. Mas o negócio, o gancho, ela levou na mudança. E aí o que eu vou fazer? Deixa eu mostrar pra vocês. A cortina do quarto é a mesma. Entendeu? Então eu vou tirar esse daqui, vou colocar lá, né? Porque não tem como, gente, ela trazer pra mim lá de Goiás. Então eu vou tirar esse daqui, vou colocar lá. E eu tenho um varão novinho que eu paguei de 50 reais. E ele também é prato e eu não usei. Aí eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui no lugar deles. Ele é mais fino, né? Mas vai dar certinho, tá? E eu acho que ele tem três gatinhos. Aqui, um aqui, um aqui. Vai segurar bem a cortina. Porque senão, gente, como que eu vou fazer? Porque essa cortina aqui, ela é própria daqui. Porque ela já é medida, né? Aqui, ó. A parte menor e a parte maior. Não tem como eu colocar outro varão aqui. Então eu tenho que colocar esse aqui mesmo. Vocês podem ver que o do quarto é da mesma grossura do da sala. Tá vendo? Então é isso que a gente vai fazer. Eu acho que ainda vai ter que lavar as cortinas, porque tá bem suja nas barras. Pegou poeira também, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês que eu trouxe um pouco de coisa aqui, ó. Eu trouxe panelas, trouxe os tapoers, trouxe copo e prato. Tudo que tava normal, eu acho que tá aqui. Agora vai ficar faltando as coisas mesmo no arcaio, hein? Olha a sujeira que tá ali, nem parece que eu não vai ver nada. Por causa da pintura. Mas tá bom, não vamos reclamar. Vamos dando glória. Enfim, vou lá em casa. Agora eu vou ficar o restante e depois atualizo vocês.